Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro na série de entrevistas sobre investimentos em 2020, os melhores investimentos em 2020. O convidado de hoje é o Bruno Lima, gerente de Previdência da Genial Investimentos. Obrigada, viu Bruno, você tá aqui com a gente. É o seguinte, passou 2019 inteiro falando de reforma da Previdência, da importância da reforma da Previdência e muita gente se despertou para essa necessidade também de ter uma poupança em paralelo, um dinheiro em paralelo, que seria a Previdência privada. Então, o que eu queria, Bruno, com a sua vinda aqui, é a gente falar da importância de investir em Previdência e também falar de alguns fundos importantes, alguns fundos que a Genial tá considerando bons para esse momento, para poder investir em Previdência. Então, vamos começar do comecinho aqui. Por que que esse ano é um ano importante para investimento em Previdência? Ótimo. Obrigado pelo convite. Bom, Previdência tá em pauta aí nos últimos anos, é uma demanda que a gente vê crescendo a cada ano, vem o crescimento aí nos últimos 10 anos, é um crescimento da indústria financeira gigante e isso muito pela preocupação pela busca da independência financeira no futuro. Você não só depender do governo, você depender de você, porque o regime de Previdência você consegue, privada, você faz a capitalização, né? Você coloca o seu dinheiro, ele vai acumulando e vai rendendo. E aí que vem a dúvida, aonde eu vou investir o meu dinheiro de Previdência? Hoje em dia, Previdência privada, você consegue até comprar fundos de Previdência com 100% em ações, né? Deu uma bela de uma mudada isso nos últimos dois anos e até nesse último ano, 2019 e agora para 2020, a gente vê que gestores renomados no mercado de fundos estão olhando a Previdência para ser mais um instrumento de longo prazo, como é a Previdência, para fazer a gestão desses fundos de Previdência, né? Agora, só para a gente entender, um fundo de Previdência, ele é diferente de um fundo aberto, de renda fixa ou de ações? Ele é muito diferente um do outro, é a mesma coisa, só que com uma cara de Previdência. Ele é um pouco diferente, ele tem algumas restrições, até pelo recurso, né? Todo mundo olha a Previdência e, assim, o mercado, até mesmo o mercado de fundos, mas o de Previdência também, ele é bem conservador ainda, ele vem mudando isso, então, boa parcela do investidor de Previdência, ele está em fundos de renda fixa, mas isso vem mudando com o passar do tempo, né? E a gente vê, até mesmo com essa mudança do mercado, com queda de juros, o participante de Previdência, ele vai poder mudar um pouco o perfil e isso faz todo sentido para a Previdência. Quanto mais tempo você permanece no investimento, você pode, aí, quando a gente fala de risco, né? Você pode buscar um pouco mais de risco, buscar um pouco de alternativas no mercado de fundos, que seja. Então, assim, o fundo de Previdência, ele tem umas diferenças um pouco conservadoras, por exemplo, alavancagem, né? Alavancagem, no termo de fundos, é você pegar o patrimônio que você tem do fundo e tomar um pouco mais de risco. Previdência, o gestor não vai poder fazer isso, isso até para preservar o patrimônio de Previdência. Mas, investimento no exterior, também tem uma limitação, enfim, tem algumas diferenças, mas eu acho que a principal, hoje em dia, com essas mudanças da regulamentação de Previdência, deixando ela mais ampla, você consegue praticamente ter fundos bem semelhantes do mercado de fundos para o mercado de Previdência. E aí, o que vem é a diferença da roupagem previdenciária que a gente fala, né? Que é tributação. Para o longo prazo, o incentivo tributário de Previdência é muito bom. Por exemplo, a gente tem os dois planos famosos, que a gente ouve falar, a sopa de letrinhas, PGBL e o VGBL. O PGBL, você tem um incentivo fiscal, né? Para quem faz a declaração completa de imposto de renda, faz a contribuição para o INSS, você consegue utilizar para um benefício fiscal o PGBL. Quem não faz, pode utilizar o recurso do VGBL. E qual que é a vantagem quando a gente olha de longo prazo o investimento? Previdência não tem o famoso come-cotas, que é o imposto que é cobrado semestralmente dos investimentos, do rendimento do seu investimento. Previdência não tem isso. Então se a gente começa a olhar isso num cenário de longo prazo, esse impacto é grande, né? Você consegue ter uma vantagem tributária grande. Além da tributação de Previdência, então Previdência você só vai pagar imposto quando você resgatar. Você colocou o dinheiro na Previdência, você pode colocar de forma mensal lá todo mês colocando sua Previdência, você só vai pagar imposto lá quando você resgatar lá na frente, quando você for se aposentar ou você quer usar o recurso para o que for. Então você vai pagar lá na frente o resgate, o imposto sobre o resgate. E tem a tabela regressiva de tributação, que ela pode chegar em 10% em 10 anos. Ela começa em 35, uma tributação alta, só que ela vai caindo a cada 2 anos 5%, até chegar em 10. Então essa é a menor alíquota que a gente tem no mercado. Então com esse mix, essa junção de não ter comicotas e ter a tributação de 10%, no longo prazo é um investimento que você tem que olhar em 2020. Então quais tipos de fundo tem disponíveis nessa modalidade de fundo de Previdência? Então você falou de fundo de ações, fundos de renda fixa, tem multimercado? Tem multimercado também, fundos multimercados que a gente fala, um macro, né? Que ele vai atuar tanto em ações, tanto em renda fixa, então ele faz esse mix de opções, de ativos, né? Então ele vai buscar um retorno, vai buscar uma proteção ou em renda fixa, até mesmo em ações. Então tem essas estruturas de Previdência mais conhecidas, então a gente até classifica, né? A gente tem uma carteira recomendada de Previdência que a gente divulga para os nossos clientes também e o assessor ele tem isso carregando pela nossa área de análise, do Pedro Padilha e do Nelson, fazem essas análises dos fundos. Então a gente tem aí uma lista de nove fundos, né? Então classificando em renda fixa, fundo multimercado e fundo de ações. Hoje a gente vê para 2020, como a gente já falou de você, a parte em renda fixa, como a taxa de juros está baixa, o seu retorno consequentemente ele vai seguir a taxa de juros, seria você buscar alternativas em multimercado e fundo de ações de Previdência multimercado de ações. Para o mercado varejo, você pode ter acesso a um fundo de Previdência de até 70% em ações. Quem é um investidor qualificado consegue acessar um fundo de até 100% em ações. E essa é a vantagem. Então assim, a gente fala, se você tem um fundo de Previdência hoje 100% de ações, ele basicamente pode espelhar um fundo de investimento aberto, né? Que a gente fala. Então, se você vai deixar num patamar de 10 anos, valeria a pena você ter uma Previdência ao invés de você ter o FIA, né? Que é o Fundo de Investimento em Ações. Porque se você quer longo prazo, se você ainda consegue sofrer do benefício do PGBL, aí você, aí não tem investimento melhor para você. Você tem o mesmo ganho de quem está fazendo lá de fora, mais o ganho fiscal, tributário. Mas só lembrando, investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão? Isso, que ele tem mais de um milhão, que ele é especializado em investimento, ele é declarado que ele conhece investimento ou ele tem investimentos acima de um milhão de reais. Mas também lembrando o seguinte, por exemplo, eu tenho um PGBL que está num fundo badalado aí, de fundo de ações. Certo. Eu não sou qualificado, então eu estou só com 70%. 70%. Mas, em compensação, a taxa de administração é menor do que se eu tivesse nesse fundo fora da Previdência. Sim. A questão da taxa de administração, ela vai depender um pouquinho da escolha do gestor, do que ele vai tomar de partida, do que ele vai falar assim, o que vai valer a pena para ele, em relação ao que ele vai cobrar para fazer a gestão desse fundo. Então, é um fundo que vai me gerar uma análise, enfim, é o que ele vai cobrar pelo serviço dele, pelo que ele vai assumir. Se é um fundo, às vezes, mais passivo, como a gente fala, renda fixa, normalmente a taxa vai ser menor. Mas a Previdência, em relação aos fundos, normalmente é semelhante, não tem tanta diferença. O fundo de Previdência, hoje em dia, também, ele pode ter taxa de performance, isso, às vezes, a gente olha a taxa, a taxa, a taxa, mas assim, isso deixa alinhado com a expectativa do retorno para o gestor e para o cliente, para o participante do plano. Então, você alinha isso porque quando você olha o retorno, quando você vai olhar o seu retorno, esse retorno já está líquido dessa taxa, tanto que seja de performance ou que seja a taxa de administração. Então, você consegue, como ela é diluída diariamente, você praticamente não sente essa taxa e você vê o retorno, que é o que você espera. Então, vamos falar um pouquinho desses fundos que a Genel está recomendando agora, está na carteira recomendada? Vamos, vamos lá. Então, assim, a parte de renda fixa, nós recomendamos três fundos de três gestores diferentes, que é o Arx Denali, o Aziquest Conservador e o Brasil Plural Crédito Corporativo. Esses são os três fundos de renda fixa. E até o interessante é que a gente foca muito mais no fundo de renda fixa de crédito privado, que é onde ele também consegue buscar um retorno mais interessante, pois existem créditos privados que eles são indexados à inflação, então, às vezes, o gestor consegue ter um ganho mais interessante. Esses fundos, até vocês vão ver que a entrada dos dois primeiros são um pouco mais altas, é de R$30 mil, mas tem o Brasil Plural que você consegue acessar com R$1 mil. E todos esses também têm a contribuição mensal, então você também consegue, de forma mensal, debitando a sua conta corrente. Então, o interessante da Previdência também é isso. A seguradora, ela consegue emitir a cobrança mensal e você coloca o dinheiro, então você tem essa já, já fica marcado para você, você já tem essa sua frequência, né, que às vezes a gente acaba esquecendo de mandar o recurso, enfim, não, lá vai debitar da sua conta corrente. Mas não é obrigatório, não. Se a pessoa quiser, optar. Exatamente. Tá, é, eu fazia isso. Previdência é bem flexível, então você pode optar, se você quiser desistir, você pode parar, é super rápido você fazer isso. Ah, não quero mais frequência mensal, ou quero continuar, ou quero gerar aportes esporádicos com o decorrer do tempo, sobrou um recurso para você fazer um aporte, você consegue fazer também. Tá, então, esses são os fundos de renda fixa. Aí a gente vai para três fundos multimercados, como eu mencionei. Então, a gente tem o fundo da SPX, tem o fundo da UCAM e tem o fundo da Canvas, né, são três gestores também renomados no mercado, com uma parte de gestão, até falando um pouquinho em relação à volatilidade, né, quem expõe um pouco mais de risco ou não para buscar um retorno, então a gente olha ali como UCAM em ordem, né, UCAM, SPX e Canvas. E aí depois a gente vem para os três últimos, que aí é a classificação de ações, que aí a gente vem para o Constellation, o Constellation até no nome vem ali, Constellation 70, que quer dizer que ele pode ir até 70% de ações, então ele já está nessa nova modalidade de previdência que vai até 70% de ações. Tem o Leblon, esse é um dos fundos mais antigos de previdência no mercado, ele é de 2000, então aí ele está completando 20 anos, então para vocês até a gente começa a olhar e falar, a previdência é nova, tem mudanças, mas é porque a gente vem olhando o mercado, os gestores olharam bem depois, mas a gente tem gestores aí antigos do mercado que já olhavam a previdência ali como uma oportunidade para o cliente, por esses benefícios que a gente vem falando. E aí por último vem um dos fundos mais recentes com essa nova modalidade que é o Miles, que esse é o que a gente falou que é para qualificado, a gestora Miles criou um fundo com 100% em ações, então para quem é investidor qualificado tem acesso a esse fundo. Então essa é basicamente a nossa carteira de recomendação para 2020, o interessante da previdência é que você pode fazer um mix dessa carteira, então às vezes até você conversar com o seu assessor de investimento para entender o seu perfil, para você colocar em dois, três fundos ou até mais, você pode fazer isso. A previdência tem um benefício muito interessante, diferente de fundos, que muita gente às vezes acaba não prestando atenção ou não sabe, enfim, que é a portabilidade. A gente fala muito de portabilidade externa, de você sair de uma seguradora para outra, de você sair do banco e vir para a genial, por exemplo, mas você também consegue fazer internamente, então às vezes até de acordo com o cenário ou com a opção que você quer ou com a oportunidade de algum fundo de previdência, que é você mudar de um fundo para o outro. Então, ah, você estava no fundo Brasil Plural Renda Fixa, só que agora eu quero ir para um fundo de ações, eu quero, eu acho que eu comecei a entender um pouquinho melhor e eu acho que exposição em ações faz sentido para mim, então eu quero ir para o Constellation 70, você consegue migrar ou parcial ou total, você sai totalmente do seu fundo Renda Fixa e vai, e o mais interessante é que não tem custo, você não paga imposto, você não realiza, que nem eu falei antes, você só paga imposto quando você resgata, quando você faz esse tipo de portabilidade você não paga IR. Então, você poder ter esse benefício de mudar a sua estratégia, mudar o fundo, é algo que no mercado te favorece bastante nessa parte de investimento. Então, no longo prazo, mesmo você efetuando mudanças de fundo, você acaba não tendo o imposto, então isso não vai diminuir ali um pouquinho o seu rendimento, o seu retorno que você esperava. E quanto mais cedo a pessoa começar, melhor, né? Sem dúvida, isso sem dúvida, né? Aí a gente vai entrar, você vai, você vai na sua maré, ao seu favor, né? Você consegue ter retornos, o juro composto ele vai te ajudar bastante, principalmente você tendo recorrência, colocando os valores, acompanhando e você sabendo o seu objetivo, o que você quer na sua aposentadoria, quanto você espera e assim, nós da Genial estamos preparados para te orientar, para te auxiliar em relação a isso, né? Para você buscar os seus objetivos, que seja de curto, médio e longo prazo, como a Previdência é. Ok, obrigada, viu, Bruno? É isso, eu que agradeço mais uma vez. A você, muitíssimo obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau.